GFS Music, amigos, para sair, bora? Vamos, né, fã? Vou cavalgar por toda a noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair no seu coloque Vou atender os meus sapenos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem importar que nesse instante Sou dominado, se domino Vou me sentir como um picante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor que há poucas sem saber E na grandeza desse instante O amor que há poucas sem saber Estrelas mudam de lugar E estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer Muitíssimo obrigado por vir aqui Me aguarde no seu canal Muitíssimo obrigado